Não sei por que você se foi Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bati E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bati E eu Gostava tanto de você 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 Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Valeu Leva, leva Simbora, 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 simbora Vamos embora Vamos embora Simbora Simbora O que é que há O que é que tá Se passando com essa cabeça O que é que há O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos em teu coração O que é que há O que é que há O que é que há Tanto tempo Você não procura meu ombro O que será O que será O que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar O que é que a gente não amar O que é que tem que se amar O que é que o sol tá se pondo E a gente não larga É uma angústia de amar É uma angústia de amar É uma angústia de amar O que é que tem que se amar O que é que tá se passando Com a minha cabeça Não sei não Não sei não O que é que há É uma angústia de amar O que é que tem que se amar Me ocupa os espaços vazios A anca dessa ansiedade Me acorde, me acalma Em teus braços macios Muito macios, falou O que é que há 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 Você disse que não sabe se Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca Me desabersa Me desabersa eu nessa de horror Do que você disse Me desabersa eu nessa de horror Me desabersa eu nessa de horror Me desabersa eu nessa de horror Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria Essa canção dessa forma E o meu amor E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais Qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se você não está aqui Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui Há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui Oh tarde demais Lembra de mim Tão naufragados e exaustos de amar Tão naufragados e exaustos de amar Música Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no ar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse uma paz Perto daqui, oh tarde demais Lembra de mim 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 Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois discos temgua da chuva Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangu Pinta um barco, a vela branca, o navegante é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado em volta Colorido com suas luzes Afiscar, basta imaginar E ele está partindo Serenho lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar um segundo Gira um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando chega num muro E ali, logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave que tentamos Pilopar Aquarela de uma aquarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho no sol Amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas Eu faço fazer um cabelo Que descolorirá Gira um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Que descolorirá E descolorirá Je descolorirá Je descolorirá Je descolorirá E descolorirão Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia Quando o segundo sol chegar Para realinhar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação explicação não tem, explicação não tem, não tem. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, em todo outro rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sobrar, ter o sonho todo azul, azul da cor do mar. Tchau. 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 É engraçado. Tchau. 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 embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim, é nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim, pode crer você, pois tudo a perder, não podia me fazer o que fez, e por mais que você tente negar, me dê um motivo, pode que eu vou sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz, tentar alguém te saiba me dar, me dar motivo, me dar motivo, que eu vou sair por aí, me dar motivo, me dar motivo, me dar motivo, me dar motivo, A CIDADE NO BRASIL De um grão de areia fiz o meu castelo Com tudo de belo mandei decorar Um amor cego e louca a paixão Abre meu coração, te deixei entrar Agi como pude, fui amor amigo Te dei um abrigo cheio de alegria Só depois de um tempo vim compreender Que não tive culpa por perder você Se não era isso que você queria É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor É muito mais forte do que se imagina a minha estrutura Não olhe pra trás, doce criatura De cabeça erguida te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte para os sonhos teus Com toda certeza vou viver os meus De alma renovada eu vou prosseguir Ah, deve ter alguém querendo fazer par com meu coração Uma só andorinha não faz verão Mostrarei ao mundo todo o meu valor É certo ditado que águas passadas não movem ruins Eu não ficarei chorando sozinho Vou reconstruir os meus sonhos de amor Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compote Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente, minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci E ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Minha normalista linda Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor-humor das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compote Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente, minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Frutas em qualquer quintal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Pão Flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Vem andar 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 e voa Vem sua voz E te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Nem olhando assim mais perto Você muda de sonho Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece O meu amor conhece O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você Guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Guerra Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela no quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou comendo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito E diz É só o grande areia As pessoas são os que não têm o seu trabalho Porque Pra pensar Na verdade não há Eu sou o grande areia Você me diz que os seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Isso é um absurdo 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 O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Que você vai ser Amém. 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 Só você pra dar a minha vida a direção o tom a cor me fez voltar a ver a luz estrela no deserto a me guiar farol no mar da incerteza de algum adeus eu indo embora quanta loucura por tão por tão pouca aventura agora como a como a primeira vez te amou te amou ninguém ninguém jamais ninguém jamais te amou como eu como eu como eu como eu só 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 se amou pra dar pra dar o tom A cor me fez voltar a ver a luz Estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia um adeus e me deem embora Ah, quanta loucura por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir como a primeira vez Te dar o carinho que a mulher merece ter E eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Gostei de lá Che amou Che amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Che amou Che amou Como eu Como eu Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria A vida como ela é A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado Tomaria banho gelado No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome A vida como ela é Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Por você Por você Você Por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 A amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Sou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Vamos falar de amor, somente de amor Olha, tá o pior Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo É primavera É primavera É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Beleza Mais forte Preciso de vocês Cante Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Que beleza Simbora O que é primavera É primavera Te amo É primavera É primavera É primavera É primavera É primavera Vai chuva É primavera Vai chuva É primavera Vai chuva É primavera 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 Meu coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Oh 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 Bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu torfundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim Voar, voar, subir, subir Ir por onde for, descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás, asas de ilusão E um sonho audaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amargo o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe o jazz Som sobre som E mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir E esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental E concordou Repetir o amor Repetir o amor já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Faça o sinal Repetir o amor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Mais alto Enquecendo o coração tchau Quem é o sol derreta Ai O Salvador Eu também Teu Eu também Amém. 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 Amém.